Salve, salve, galera do Balaio! Reunidos para mais um Bate-Papo com o Balaio! E você que está assistindo o vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreve aí no YouTube do Balaio, aciona aí o sininho para receber as notificações, dá um like e um joinha nesse vídeo, que é muito importante para esse trabalho chegar a mais pessoas. Então, hoje a gente está aqui mais uma vez, nesse estúdio maravilhoso aqui do Roseira Produção. Alô, Marcílio Rosa, gratidão aí pela parceria e tamo junto! Olha que alegria, pessoal, que a gente está recebendo hoje aqui no nosso Bate-Papo, esse mineiro de Belo Horizonte, cantor, compositor, bem-vindo ao Balaio, Lucas Avelar! Quando dá esse som, é sorte! É que foi o cumprimento, foi firme, né? É isso aí! Foi uma honra, viu? Uma honra, alegria enorme estar aqui! Pô, eu já te agradeço demais, uma satisfação, uma alegria, prazer te receber no nosso Balaio, Lucas! Que bom estar aqui com você e com todos vocês! Vamos que vamos! Bom, Lucas, eu queria saber de você, cara, esse início musical seu, como que você, esse despertar musical, como que você escolheu a música para abraçar e carregar como profissão? É difícil falar assim, né? Abraçar e carregar, né? É porque a música, ela é uma paixão e a gente também está sempre buscando equilibrar paixão e recurso, né? Sustentabilidade e isso que é o amor da nossa vida, né? Então, é uma história de longa data, desde quando eu era moleque, eu já era apaixonado por música Com nove anos eu comecei a escutar sons, sonhava com sons Aí comecei a gravar músicas num gravador pequenininho que eu pedi pro meu pai Lá, 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 lá Fiz dez fitas, fitinhas de gravador Aí eu falei, puxa, preciso aprender a tocar violão Com 14 fui estudar música, teoria, voz E aí eu comecei a me apaixonar mais ainda Porque aí, veio os aspectos técnicos Que me deram mais liberdade de expressar os meus sentimentos Aí que a música me pegou Porque antes era, ah, Luque, você tem um dom Você tem um talento Mas o que você faz com talento se você não trabalha? Nada, faz nada Sim Ó, o homem, a mulher talentosa Se não trabalha, não adianta nada Talento na gaveta não funciona Exato, então assim a música me cativou E de lá pra cá eu fui construindo a minha história Aí gravando disco É lei de incentivo Toquei em mil bares pelo Brasil inteiro Comi, conheço bem Minas Gerais Tinha um uninho, uei Subi e desci, é muito morro com ele, viu? Fantástico Tocando pelos bares das cidades Bem legal Os bares não deixam de ser uma universidade da música, né? Não, uma belíssima escola Eu entendo as pessoas que às vezes querem pular essa parte Porque eles almejam, né? Tá na televisão Eles almejam gravar um disco E chegar em algum lugar Mas o palco é um lugar E o palco dos bares faz parte da escola natural de todos os músicos E até mesmo depois de você conquistar um tal palco que você espera O palco do bar é fundamental Fundamental porque ensina a gente a se conectar com as pessoas do cotidiano Te volta pra ter humildade do serviço Sabe? Do servir ali você e seu instrumento Servindo ao ouvido dos outros É muito bom Fantástico Bom, a gente lê alguma coisa sobre a crítica do seu trabalho A questão... O pessoal classifica muito no site de música Classifica o seu trabalho como MPB Pop, né? Influências de diversos estilos brasileiros Além do folk e blues americano E a gente viu uma entrevista sua Sobre disposição, né? Dialogar com vários cenários musicais do mundo inteiro É por aí? Você considera o seu trabalho, assim, universal? Como que você considera Classifica o trabalho do Lucas Avelar? Eu comecei na música O cinema que me trouxe pra música, sobretudo Porque eu sou cinéfilo Louco com cinema Mas foi a música do cinema Que me fez me apaixonar pelo cinema Então, assim, quando você bota no mute Você não tem filme de terror Não tem graça, não tem emoção nenhuma Você tira a música Fica sem graça o filme Então, o primeiro momento que eu entrei na música Foi através da sonoridade das trilhas sonoras Quando eu fui gravar meu primeiro disco Eu tava muito envolto no terreno do samba Muito brazuca Depois, eu comecei a estudar a música do mundo inteiro Comecei a ouvir música árabe, egípcia, chinesa Música indígena, música indiana E aí minha cabeça estourou E eu falei Eu preciso trazer pra dentro do meu som Esse ecletismo Dentro da minha sonoridade Mas, então, eu consegui fazer com que O meu som Ele... Eu acho que isso acontece com muita gente atualmente Porque hoje a gente se nutre do mundo inteiro É muito globalizado Então, eu sinto que o meu som Ele foi... Ele saindo do regional Mais pro som universal Mas ele tem um tipo de categoria Meio pop, MPB Meio groove, norte-americano Mas dentro disso Eu ouço de tudo E acho fundamental Eu me alimentar dessas... Dessas variações Porque eu acho que o... O prato que você ouve da música Ele vai de uma forma ou de outra Se mostrar no seu som E quem escuta fala O que que tem de referência aqui? Eu acho importante a gente Abrir os ouvidos, sabe? A gente quer muito igualdade Equidade E a gente precisa abrir Não só os olhos Mas os ouvidos Também pra isso E a música fala muito sobre isso Com certeza Bom Você falou A composição chegou muito cedo pra você, né, Lucas? Você falou que deu de criança Começou a gravar Os lá, lá, lá Os lá, lá Eu assustei aqui Eu falei assim Eles falam que o... O compositor que compõe muito É o compositor da Caneta Nervosa, né? Eu tava conversando com o Pereri Outro dia, né? O Sete Pereri E ele falou assim Não, eu acho que eu bati o recorde mesmo Na pandemia Eu acho que eu produzi demais Mas eu vi essa produção aqui Eu acho que o Pereri Tá enganado, cara Cara, mais de duas mil músicas, né? E você falou Inspirado em literatura, cinema, né? Como que você explica Essa questão Dessa produção em massa, assim? Eu vi um depoimento seu também Que é muita transpiração, né? Além da inspiração Que é clássica Mas tem muita transpiração no processo, né? Demais Em primeiro lugar Eu sou fanzaço do Pereri E ele é um louco mesmo Porque eu sei que ele tinha tipo Cinco discos pra lançar esse ano Tudo que veio da quarentena E eu achei maravilhoso isso No meu caso Na quarentena Eu também tive que desenvolver Por uma necessidade de recursos Porque todos os shows pararam Eu desenvolvi um projeto De músicas personalizadas Então só das músicas personalizadas Ou seja Lucas, eu quero encomendar uma música Pra dar pra minha mãe Minha tia Minha filha Eu fiz 250 músicas na quarentena Então só de música De encomenda Foram 250 E aí eu entrei na quarentena Eu já tava vindo de um processo Que eu fiz 100 dias seguidos De música Antes da quarentena E aí a quarentena começou Eu continuei Até concluir 102 dias seguidos Compondo música E postando Diariamente no Instagram E aí também na quarentena Coisa de doido Parece que é uma necessidade É visceral demais Eu fiz o Compondo ao vivo Todas as quartas-feiras Durante 55 semanas Que é Eu abria a live Pegava meu violão Pedia que as pessoas presentes Mandassem palavras E eu compunha lá Que maluco Tipo ao vivo Junto com a turma Eu lembro da primeira Da segunda semana Eu morri de medo Falei assim Cara, o que você tá fazendo, Lucas? Você tá se expondo E se der errado E eu acho que é exatamente Esse lugar que a gente Precisa enfrentar E pro risco Porque quem não entra no risco Tá num lugar de comodismo E esse lugar Ele não é bom Pra quem vive de arte Talvez pra outra Pra outra Pra outro trabalho Funcione Mas a arte Ela precisa disso E quem tá vendo Sente É igual um ator em cena Você sente quando ele tá Acomodado Você sente quando ele tá No risco Ele tá ali No limítrofe Sabe? Ele tá no limite Entre Algo que ele não pode exagerar Mas em um lugar Que ele pode improvisar Diante do imprevisto Bom, esses dois projetos Você mencionou aí Que é o Inspira Songs, né? É E o Compondo ao vivo Eles estão ativos ainda, né? O Compondo ao vivo Agora não é mais toda semana Ele acontece esporadicamente Porque eu fiz isso Durante a quarentena Como uma forma De Da minha saúde mental E oferecer alguma coisa Também pras pessoas Que me acompanham Mas aí acabou A quarentena Eu acho que acabou, né? A gente tá num cenário A gente tá num cenário Que permite Os shows ao vivo Parece que tá acabando E tomara que continue assim Tomara que só melhore E aí a gente Tá voltando, né? Tô tocando nos lugares De novo Em eventos Então eu diminui muito Porque a vida tá muito corrida Mas eu faço esporadicamente Compondo ao vivo E o Inspira Songs Que era pra ser Uma saída Só Na quarentena Acabou se tornando A Menina dos Olhos Na minha vida Ajuda demais em casa Né? Uma empresa Uma empresa em que Eu e minha esposa Trabalhamos Ela fica na parte Administrativa Gerenciamento E eu na criatividade Produzindo músicas E conversando com os clientes Então sei o que Tem uma rede social Distinta, né? Que você conseguia Aí na Inspira Songs Não é isso? É o Inspira Songs Tem o Inspira Songs No YouTube Tem o canal oficial Do Spotify Do Inspira Songs Tem o Arroba Inspira Underline Songs No Instagram Então tem o meu canal Lucas Avelar Mas tem também O Inspira Songs É um projeto à parte É Fantástico A questão do Compondo ao vivo Recentemente você fez Acho que tem umas duas Duas semanas Você fez uma live Então vamos ficar ligados Nas redes do Lucas Que de vez em quando Quem quiser participar Das composições É isso Tem que começar a seguir Porque de vez em quando Eu solto A gente amanhã Tem Compondo ao vivo Então vamos ficar colados Nas redes sociais Do Lucas Tem um outro projeto Também que a gente chegou A conhecer É o Bliss É isso? Bless A minha pronúncia De inglês é ótima Bless É um busca para cerimonios Você pegou Você sabe por quê? Porque Bliss Quase foi o nome Da banda Porque Bliss Seria Seria a bênção E o Bless É como se fosse um verbo Mas a gente falou Não Bless É mais É mais bonito E aí a gente acabou Usando o Bliss Mas quase foi Bliss Tá vendo? Então eu enxerguei Sabe? A sua inspiração lá atrás Então é isso É um projeto Para eventos Cerimônias Receptivos E é uma parceria minha Com a cantora Mariana Nunes Que é uma super cantora Uma voz maravilhosa Fantástico Maravilhosa A gente tem um trabalho De parceria Há muitos anos Ela cantou no meu Primeiro disco também Eu acompanho O trabalho dela Há muitos anos Show de bola Tem uma rede social também O Bless também Tem uma rede social A parte O Bless também No meu canal Quem me segue Tá lá O Inspira Somos O Bless Lucas Avelar Vamos seguir todo mundo Lucas Avelar E tá lá na bio Tá o endereço Dos dois projetos Tá tudo lá Tá lá E vai ficar na descrição Do vídeo aí também Pessoal Tranquilo Vamos falar Da sua discografia agora? Vamos lá? Vamos Você comentou aí A questão da Mariana Nunes Ela cantou Foi no Bicho Que Mora na Gente? Ela participou Ela cantou a música Amanhã Que teve também Participação do Chico Amaral Foi um disco produzido Pelo saudoso Flávio Henrique Que também fez parte Do Cobra Coral Depois Ele também produziu Vários discos Como o da Mariana E do Pedro Moraes Então o primeiro foi O Bicho Que Mora na Gente De 2008 Dois mil e oito Dois mil e oito Dois canções São canções com parcerias Canções próprias Autorais O Bicho Que Mora na Gente Eu falo isso Que é o primeiro disco Dá uma vontade Do artista De expor tudo o que ele é Ele quer contar pro mundo Quem é ele Pelo menos Comigo foi assim Muito jovem Eu acho que é normal O processo E aí É um disco muito heterogêneo Que tem bossa Tem samba rock Tem choro Tem rock and roll Tem de tudo Tem música experimental E aí Eu aprendi muito Eu tirei muito Resultado com esse disco Eu amadureci muito Com esse disco Mas aí eu falei Bom, então agora Eu quero colher Novos resultados Aí do Bicho Que Mora na Gente Pro segundo Foram Cinco anos De diferença E eu acho que eu Amadureci Não no sentido De músicas melhores Mas no sentido De uma sonoridade Que não deseja mais Contar tudo Eu quero contar uma história só Sabe Então hoje Eu tenho um outro Tipo de visão Quando eu faço um disco Eu quero contar Um frame Da minha vida Eu já não quero mais Contar pro mundo inteiro Tudo que eu tô pensando Sobre tudo Sabe Bom, esse primeiro trabalho Eu acho que sim Você reuniu uma seleção Mariana Chico Amaral Marco Ribas Marco Ribas Foi a seleção Participou Participou da primeira faixa Deixa eu ver Puxa Teve um clarinetista Tão bom Não lembro o nome dele Marcelo Um carioca Teve muita gente O Pedro Moraes Participou Tocando a música Feijão com arroz Num violão Nervosíssimo Que sempre que eu vou fazer Eu falo assim Não vou fazer aquele violão Aquele violão Quem faz é o Pedro Um abraço Pedro Moraes Bom A gente abriu portas Acho que sim Conexão Vivo Música Minas Vem depois desse trabalho Né Lucas? Depois do primeiro disco Aí eu rodei o Brasil Fui em vários estados Eu entrei em vários projetos Eu fiz turnê Foi um disco Que me abriu muitas portas Foi bem legal O Conexão Vivo Eu não sei se era Telemig Na época O Conexão Vivo Não lembro Participei de dois ou três Também foi bem bacana No Parque Municipal Foi um disco muito importante Na minha carreira Fantástico Bom Na sequência 2013 Coisa de cinema Não por acaso Coisa de cinema Coisa de cinema Não por acaso Paixão pelo cinema É verdade Tem dois aspectos Do Coisa de cinema É a paixão pelo cinema E é aquela expressão De quando acontece Uma coisa meio mágica Sabe Você fala assim Cara Foi coisa de cinema Se eu te contar Você não acredita Expressão Então tem esses dois aspectos Que é a minha paixão pelo cinema E isso Porque eu acho que na época Da gravação do disco Foi tudo muito mágico Como aconteceu o disco Sabe E aí eu falei Não Coisa de cinema Tem tudo a ver Bom Você tem uma produção Vou destacar aqui Eduardo Bid Do Bid Que já produziu Chico Sizer Chico Sizer Chico Sizer Pan Como Legusta Seu Jorge Seu Jorge Era um produtor e tanto E também foi um cara Que me amadureceu bastante A forma dele De visualizar a música Também um cara Com muita Referência estética Que eu precisava beber também Foi um cara que abriu muito Meus horizontes Em relação a sonoridade E a gente construiu um disco Acho que um disco Bem legal também E que abriu muitas portas Para mim Em 2013 Com esse disco Depois eu fui para Três festivais internacionais E aí Num desses festivais Que foi no Midem Em Cannes Eu fechei uma parceria Com uma empresa sul-coreana Aí minhas músicas foram para 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 alguns seriados Japoneses e sul-coreanos Estão no Netflix Estão assim Super legal Super legal Muito bom Muito bom Pô e na sequência Dois seguidos né Acho que foi nessa fase Dos frames Foram mais curtos né Lucas 2017 Ensaio Aberto 2018 Moim Então dois trabalhos Bem seguidos um do outro Foram dois EP Eu chamo assim Eu tenho quatro álbuns Mas são dois CDs E dois EPs O terceiro EP Foi um Um álbum Gravado ao vivo Ao vivo no estúdio Chama Ensaio Aberto Foi literalmente Um ensaio aberto Acho que tem seis músicas Aí eu fiz um EP com ele E depois eu entrei Em estúdio Com o Cristiano Caldas E gravei O meu quarto Álbum Que é um EP De quatro faixas Chamado Moinho Lançado em 2018 Isso aí Bom Agora recente Vamos falar aí do single Estava Você né Opa Vamos falar muito não né Que você vai contar a história Da música né Então fica na sequência aí galera Na sequência vai rolar a história da música Fechado Ele estava você Fechado Fala aí essa participação da orquestra Fantástico Só o processo de gravação É assim Em 2017 eu toquei essa música Numa gravação Da hora do improviso Era um programa do Thiago Delegado E aí quem estava operando a máquina Era o O técnico de som Era o Marcelinho Guerra Aí ele ouviu Ele me chamou Falou Cara essa música é bonita demais Eu quero gravar E ó Por minha conta Entra lá no estúdio Mix Master Tamo junto Mas eu tenho uma condição Tem que ter cordas Aí eu falei Esse problema é seu Se vira E aí eu fiquei 5 anos Para construir a história das cordas Porque eu ficava buscando soluções E não encontrava Ele mudou de estúdio Eu lancei Isso foi em 2017 Então depois eu lancei O ensaio aberto Eu lancei o moinho Veio a quarentena Aí no início da quarentena Aí tudo fechou A gente conseguiu uma parceria Com uma orquestra em São Petersburgo Com um maestro brasileiro Com uma orquestra com 24 cordas O negócio assim Seria inimaginável para mim A gente conseguiu fazer uma parceria Ficou lindo O Cris Caldas Fez o arranjo E aí É gol né Gol de placa Fantástico galera Fantástico O trabalho está Pô disponível nas plataformas digitais Tem um clipe que você falou Não é isso? Está disponível em tudo No Youtube No meu canal Está disponível no Spotify Lucas Avelar também Brevemente No História da Música do Balai É isso aí Então trabalho fantástico Bora conferir Bom De projeto novo Que o Lucas tem preparado para a gente Tem um single chegando Não é isso? E um álbum novo O que você pode falar desse álbum Dar uns spoilers aí para o Balai Esse álbum eu estou construindo Com muita visceralidade Tentando trazer Um sentimento Assim Um grito Mas um grito de esperança Que nasceu sobretudo na quarentena Eu já estava com vontade de gravar um álbum Mas agora veio assim Uma urgência de gravar um álbum E aí eu já estava Em uma conversa muito boa Com o Marcelinho Guerra E a gente está gravando Por singles E aí a gente vai fechar Por volta de oito singles E vai lançar isso No início de 2023 Eu vou lançar mais um single agora Em novembro Eu queria lançar antes Mas com o advento das eleições A gente precisa respeitar Uma parte do tempo E não destinar as músicas Elas vão cair em ostracismo Se a gente julgá-las assim Elas vão cair rapidamente em ostracismo Então eu vou esperar Passar todas as eleições E lançar em novembro O Guardador Que vai ser meu segundo single Ficam ligados aí Então tem novidade em novembro Novidade no início de 2023 Bora lá Vai ser um disco super legal Eu quero que seja um disco reflexivo Mas também um disco dançante Para cima Rock and roll Ele vai ter algumas músicas Mais intimistas Mas também vai ter Vai ter gritos Bom demais Bom Lucas Te agradecer mais uma vez Essa oportunidade De levar um pouco dessa história Da sua música Pessoal do balai Satisfação Alegria te receber Bate-papo super agradável Valeu mesmo A honra é toda minha Eu te acompanho Então assim Para mim Eu fiquei uma grata surpresa Você ter me convidado Estou super feliz De poder compartilhar Sobre o meu trabalho Sobre um pouquinho Da minha história Passa rápido Mas a gente consegue Ser intenso A gente consegue fazer Um mergulho vertical Você super generoso Muito obrigado Vamos lá Vamos terminar esse bate-papo Gostoso com a música Vamos lá Vamos O que a gente vai mandar Para o pessoal aí Vamos fazer O Guardador Que é uma música Mais intimista Nascida também Na quarentena Um desejo De oferecer Esperança Para quem estava Em desalento E vai ser também O meu segundo single Lançado em novembro É galera No balai Ei O mundo inteiro Me parece estranho O que era grande Mudou de tamanho O que valia nada Hoje é mais Mudou tão importante Que Deus Que Deus é esse Que de casa em casa De porta em porta Pede o teu pão Pede tua tensão Atrás da tua razão Um porto Pra chamar de seu Tenha coragem Pra virar o jogo A tua força Pode vir do grão Só não se esqueça Que quem mandou A dor É o guardador De toda dor E amor De toda dor De toda dor E amor Ei O mundo inteiro Me parece estranho O que era grande Mudou de tamanho O que valia Nada hoje é mais Ou tão importante Que Deus Que Deus é esse Que de casa em casa De porta em porta Pede o teu pão Pede tua tensão Atrás da tua razão Um porto Pra chamar de seu Tenha coragem Pra virar o jogo A tua força A tua força Pode vir do grão Só não se esqueça Que quem mandou A dor É o guardador De toda dor De toda dor E amor De toda dor E amor De toda dor E amor Maravilha, maravilha Que mensagem maravilhosa Que bom Parabéns Eu dei uma rateada Na atenção Você vê A palavra é atenção E eu dei uma rateada Na palavra Mas assim A mensagem está aí Fantástico Essa é a música O guardador Baseada nos poemas De Fernando Pessoa Que é o guardador De rebanhos Pra que as pessoas Se sintam guardadas Apesar dos pesares Curtiu? Em novembro Nas plataformas digitais Yes Lucas, gratidão Que honra Obrigado, querido Agradecer mais uma vez Aqui no espaço maravilhoso Do Roseira Demais Marcilhão Obrigado Fantástico A gente vai deixar Na discussão do vídeo Redes sociais do Lucas Do Balai Do Roseira Bora se inscrever Seguir E ajeitar a rede social Arte e cultura Pra todo mundo Não é isso? Sejam muito bem-vindos Nos meus canais Lucas Avelar Espero você Pra gente poder Curtir bastante E eu, quem sabe Te inspirar com a minha música Valeu, galera Fui Tchau 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 Tchau